Olá! A partir de agora você conta com um novo programa. Um programa dedicado à área de arquitetura e construção com foco na sustentabilidade. Semanalmente nós vamos trazer dicas muito interessantes que você pode aplicar na sua casa. Dicas de decoração, dicas que vão contribuir com seu bem-estar, qualidade de vida e também iniciativas sustentáveis que você pode aplicar aí na sua casa. No programa de hoje nós vamos trazer uma dica muito especial para esse período de calor. Como você pode fazer para reduzir a temperatura interna da sua casa. Também você vai saber um pouco mais sobre a atuação do direito ambiental. E hoje nós temos uma entrevista especial para você. Com o pioneiro na construção dos condomínios fechados aqui no litoral norte gaúcho. O senhor Elmar Wagner, presidente do Grupo Calpão Novo, nos concedeu uma entrevista exclusiva. Tudo isso e muito mais você confere agora aqui no programa Casa Com Vida. Eu sou Ana Cláudia Gonçalves e convido você a ficar na nossa companhia.